E a PM, e a PM de Manhuassu, prendeu um homem de 41 anos suspeito de agredir fisicamente a filha. Ih, uma criança de 7 anos, né? A professora da escola percebeu os hematomas na criança e acionou a polícia militar. Ivan Duarte, que notícia triste, hein? Pai agredindo a criança, a filha de 7 anos. Triste demais, viu, Saulo? E nessa ocorrência tem alguns detalhes que deixam a gente ainda mais chateado. A aluna chegou na escola tentando esconder o rosto. A professora então percebeu e a perguntou o que estava acontecendo. Foi aí que a criança relatou que o machucado que estava no rosto dela havia sido feito pelo próprio pai da menina. Mas se a agressão em si já é lamentável, Saulo, escuta só o motivo. Segundo a PM, a criança lavou algumas louças e talheres e acabou guardando aquele material em um local diferente do habitual. Por isso, o pai é suspeito de bater no rosto dela e acabar arranhando a menina com as unhas. A professora acionou o conselho tutelar, que foi até a escola, levou a menina para receber atendimento médico e depois conversou com ela. A criança relatou que não é a primeira vez que ela é agredida. Agora, o pai confessou toda a situação e ele usou um termo, Saulo, que eu vou dizer aqui, bastante literal, para a gente narrar essa história. Ele disse que, abre aspas, desfere umas palmadas, fecha aspas, na filha por desobediência. Mas que não sabia de lesões, que ele não sabia desses casos, que ele tinha causado uma lesão na menina. Este homem, ele foi preso pela polícia, Saulo, e a criança ficou sob os cuidados da conselheira tutelar. Lamentável, meu amigo. Triste. Muito triste, muito lamentável. Olha, a criança, a criança, ela deve ser corrigida sim, mas com cuidado, com cuidado. Não é agredindo, não é torturando a criança, porque isso causa traumas. Você vê como o Ivan disse, a menina chegou na escola tentando esconder o rostinho, por causa dos hematomas, né? Muito triste. Mas o pai foi preso, o conselho tutelar está no caso, e a polícia também já está tomando as devidas providências.